O casal morreu num acidente gravíssimo aí na região, né? Bom dia. Oi, escola. Bom dia pra você. Boa sexta-feira pra todos nós. Sim, a notícia é essa. O casal, moradores de Japira, um homem de 52 anos, a mulher de 25, ia completar 26 no final desse mês de janeiro. Ambos morreram nesse acidente gravíssimo que aconteceu no município de Congoninhas, na PR-435. Eles estavam num carro voltando de Londrina pra Japira, quando acabaram batendo de frente com um caminhão. A polícia rodoviária estadual de Cornélio Procopio esteve no local, ainda vai investigar, apurar as causas desse acidente, porque é uma pista simples, como foi uma batida de frente, alguém saiu da sua pista e invadiu a pista contrária pra que esse acidente tivesse acontecido. Agora a gente percebe pelas fotos que realmente a frente do carro ficou totalmente destruída. Os dois, infelizmente, morreram ainda no local. Escola. Mais um dia que a violência no trânsito é destaque aqui. Dani, daqui a pouco a gente volta a se falar de Londrina. Da violência no trânsito, a gente vem falar da violência na cidade. Mais um dia que a gente entra no trânsito, a gente vem lá da sua pista não, não vem lá da sua pista.